Por acima de tudo o amor Bem, dá pra vocês verem o tanto que tem assunto, o tanto que é esclarecedor, o tanto que é importante Toda a sociedade de uma comunidade, seja desde a responsabilidade dos políticos, dos médicos E de toda a classe social, deveria se preocupar mais, saber mais sobre a importância das UBS na saúde da população E eu agora vou trazendo mais duas especialistas que vão enriquecer, mostrar o tamanho que nós temos de responsabilidade com essa medicina E o tamanho de valor que nós damos por essa medicina Por isso eu estou enaltecendo nesse programa a importância de saber o que é o serviço das UBS nos municípios Eu estou aqui à minha esquerda com a doutora Amanda E à minha direita com a Carolina, que é a enfermeira psiquiátrica do Núcleo de Saúde Integrativa A doutora Amanda, ela é responsável pelo Núcleo de Saúde Integrativa São duas mulheres responsáveis e duas experiências muito grandes nessa saúde tão importante Que eu fico abismado de ver como levam isso meio de brincadeira E como é triste você saber que nós não temos nem 3% de especialistas nessa área na saúde no país É tudo tocado mais ou menos, tudo mal feito É um problema da saúde do SUS nesse país Bem, doutora Amanda O Núcleo de Saúde Integrativa, você coordena todas as nossas UBS, é isso? Isso, o Núcleo de Saúde Integrativa funciona como uma equipe multidisciplinar Então tem médico de família, enfermeira psiquiatra, duas psicólogas e duas psiquiatras que dão uma atenção matricial para a gente A gente montou esse Núcleo de Saúde Integrativa nas nossas unidades por uma dor tremenda que a gente tem Que são os pacientes de saúde mental nas unidades de saúde Hoje a saúde mental é a segunda maior demanda em saúde em todo o município de Barretos Perde só para a pressão alta, hipertensão arterial E a gente tem uma dificuldade imensa de acesso ao serviço especializado de saúde mental Então, por exemplo, chega um paciente grave na nossa unidade Ele vai demorar muito tempo para ser acolhido, para ser atendido em uma atenção especializada Então a gente precisa capacitar a nossa equipe para que ela possa fazer esse atendimento do paciente da melhor forma possível Então a enfermeira psiquiátrica com essa especialização, ela é para dar ênfase a isso Exatamente E o que ela vai adiantar isso para essa pessoa não ficar na fila e chegar mais perto do tratamento? Um diferencial muito grande da possibilidade de a gente ter uma enfermeira especializada em psiquiatria É a possibilidade que ela dá da triagem, atendimento, a visão que ela tem em relação ao diagnóstico E a ajuda desse paciente em relação à rede Além disso, a Carol também é uma especialista em mindfulness Que é um tipo de atividade que leva atenção plena para os pacientes Trabalha a questão de ansiedade, depressão, leve, moderado E é uma possibilidade a mais que a gente tem nas unidades de aumentar o tratamento desses pacientes Então, depois da pandemia, teve um aumento muito grande de ansiedade, depressão, sintomas de estresse, insônia A fragilidade ficou muito grande E, Carolina, como é que você vê o seu trabalho oferecendo uma especialidade E é comum na UBS existir enfermeira com psiquiatra? Na verdade, é bem raro Primeiro, a enfermagem ter oportunidade de se especializar em psiquiatria e saúde mental Nós temos poucas residências de enfermagem em psiquiatria e saúde mental Então, é muito difícil ter essa especialidade E na atenção primária, ainda mais Porque, geralmente, essas enfermeiras vão trabalhar nos serviços especializados E não na atenção primária, que é a porta de entrada para a maior parte dos transtornos mentais que a gente tem hoje E quanto tempo demora na hora que você percebe um paciente no bairro para você encaminhar ele para um tratamento? Acho que o que a gente tem de vantagem é que, estando na atenção primária, se eu identifico que é um paciente que pode ser cuidado pela nossa equipe Eu já consigo, na mesma semana, atender aquele paciente, fazer uma estratificação do risco dele E encaminhar ele, no caso, nós temos psicólogas que trabalham junto com a gente no NUSE Então, eu consigo discutir o caso com elas, às vezes encaminhar para uma avaliação inicial Ou para os médicos de família E aí, esses médicos de família têm esse auxílio agora das psiquiatras que fazem esse treinamento com a gente Para a gente conseguir atender esses pacientes de uma forma rápida Desde quando a gente começou com o projeto, lá nas unidades A gente tinha uma fila para especializada aqui de Barretos que passava de 2.500 pacientes Que estavam aguardando para passar com a especialidade Quando a gente começou o projeto, junto com o matriciamento, a Carol, a capacitação da equipe A gente aumentou para 90% a 92% a resolutividade do cuidado de saúde mental nas nossas unidades E antes era quanto? Ah, antes eu imagino... Zero? Zero eu acho que não, mas provavelmente era mais baixo Comparado com as outras unidades do município, a gente tem uma resolutividade muito maior Porque a gente se prepara para realmente dar um tratamento específico para esse paciente Nossa, é complexo Você vê que ninguém imagina que em uma UBS pode ter toda essa especialidade E a importância delas, né? Exatamente A importância delas Meu Deus A unidade de saúde sempre vai ser o primeiro acesso do paciente Aquele paciente que realmente precisa Sim, mas ninguém dá tanto valor nisso, né? Exato Porque quem pode pagar normalmente não vai lá Aquela pessoa que realmente precisa, ela vai ficar numa fila O médico que não é especializado, ele vai olhar um paciente de saúde mental com depressão, por exemplo Vai falar que ele não trata, que tem que passar com um psiquiatra Que esse paciente, ele vai ficando, por vezes ele piora, ele deixa de ter um atendimento adequado E muitos estão num quadro, depois do Covid, o quadro ficou muito grave, né? As pessoas estão muito mais debilitadas Como é que você vê hoje o nosso público que recebe esse atendimento? Você percebe ele, um público agradecido por saber a seriedade que nós colocamos tudo isso nas UBS? Com certeza Porque antes eles falam isso, né? Eles relatam que nunca chegava a hora deles passarem com um especialista, né? Em saúde mental Ou receberem um cuidado Porque muitas vezes o próprio médico de família hoje está capacitado para dar esse cuidado, né? E hoje os pacientes falam que eles conseguem ter isso, né? De uma forma mais acessível E outra coisa é que eu e a Amanda, quando a gente iniciou esse trabalho, a gente iniciou os grupos também Então hoje a gente já fez mais de 30 grupos para pacientes com saúde mental Principalmente depressão e ansiedade E a gente conseguiu mostrar que os pacientes que passaram pelos grupos Eles conseguiram sair de sintomas de ansiedade e depressão graves Para sintomas de ansiedade e depressão leves Que eles conseguem ter uma funcionalidade de volta na vida deles Conseguem voltar a trabalhar, estudar Então isso eu acho que é o nosso maior mérito, maior presente que a gente pode ganhar, né? E sem precisar medicar o paciente Porque o que a gente observou É que cada vez mais prescrevem medicamentos para ansiedade, sofrimento E na maioria das vezes, esse paciente não vai precisar imediatamente do medicamento A gente pode ter outras possibilidades de tratamento antes de iniciar o medicamento E isso é um diferencial muito grande Que vai dar ferramenta para o paciente lidar com aquele sofrimento E não só medicalizar o sofrimento do paciente É muito bonito o trabalho Esse conjunto que nós estamos fazendo nesse programa É para mostrar o tanto que tem de resultividade O tanto que é importante E as pessoas não levam isso a sério Os municípios não entendem, os prefeitos não têm noção A medicina privada também, quanto pior, melhor para sobrar paciente para eles É complicado, é muito complicado Isso é para mostrar uma medicina que ninguém imagina Que teria que ter na base Nós estamos falando da base dessa medicina Que são as UBS Essas mãos de obra com essa especialidade que vocês estão vendo aqui Em todos esses programas que nós fizemos Nesse programa e no outro Nós mostramos o perfil que tem que ter E a responsabilidade que tem que ter Para lidar com a saúde básica E dizer que é um orgulho que o Hospital do Amor tem De ter profissionais do maior nível de performance De formação, de caráter, de qualidade e de amor Para enaltecer essa medicina Que ela veio muito depois que nós estamos no mercado de saúde Mas que a gente morre de orgulho por ela O que você deixaria de recado aqui, Amanda Para as pessoas que estão nos ouvindo Em relação a valorizar a UBS Eu queria dizer que A importância da nossa especialidade Da medicina de família e comunidade Da enfermagem De toda a equipe multidisciplinar São pessoas que estão ativamente Buscando o cuidado Das pessoas que realmente precisam Dentro do seu próprio território Levando o melhor que a gente pode Que é a escuta, a prevenção A promoção de saúde O diagnóstico correto E confiar na nossa especialidade Que a gente tem o amor e a humanização No nosso cuidado Bem, deixa um recado para as pessoas Como uma enfermeira, psiquiatra O que você aconselha Quando tiver qualquer sintoma Rapidinho para elas entenderem Que é importante se tratar Acho que eu aconselharia sempre Todo mundo que esteja com sofrimento De saúde mental E buscar a unidade de saúde Porque lá é onde a gente vai ter a equipe Que vai estar interessada no cuidado Daquele paciente E também que vai conseguir acompanhar ele De uma forma longitudinal Ver ele mais vezes Ver ele de perto Dentro do território Igual a doutora Amanda falou Então procurar ajuda Nunca é um sinal de fraqueza Procurar ajuda sempre é um sinal De que a gente teve coragem De dar o primeiro passo para se cuidar Acho que esses dois recados aí Vocês tem que tomar mais juízo Valorizar muito Principalmente o serviço público O valor das UBS Era isso que o Hospital do Amor Queria mostrar o orgulho Que ele tem nessa missão Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor